Amigas e meus amigos aqui do nosso cantinho, sejam todos muito bem-vindos por aqui, fica à vontade, começando mais uma dica, começando mais um vídeo por aqui, pois é, minhas amigas, o que que tá acontecendo aqui em casa? Gente, eu lavo o banheiro, alimpo o banheiro, né, certinho, mas passam uns dias aí e surge o que? Aquele mau cheiro no banheiro, pois é, não sei se a sua casa acontece isso, porque aqui em casa de vez em quando acontece isso, tá gente? Aquele mau cheiro, às vezes sai do ralo, do vaso, né, porque aí vai usando direto também, mesmo se limpando, mesmo dando descarga e fica aquele mau cheiro e a correria do dia a dia, às vezes não dá pra tá lavando toda hora, lavando todo dia, tá? Então eu vou trazer aqui pra vocês, minhas amigas, meus amigos aqui do canal, uma misturinha maravilhosa, potente, que vai tirar todo o mau cheiro, vai tirar aquele cheiro de podre, vai tirar aquele cheiro de xixi, de urina aí, do ralo, do quintal, seus pets também fazem xixi no lugar errado, fica aquele mau cheiro aí, né, de urina também, é, dos pets também, tá? Vai te ajudar também, dá pra passar pano, dá pra limpar o quintal, dá pra colocar no ralo, no cano, pois é, tá? Essa misturinha aí é topzera demais, é maravilhosa e vai tirar todo o mau cheiro, tá bom? Então simbora lá pro nosso passo a passo, pro nosso vídeo, né, gente? De tirar o mau cheiro aí dos lugares, simbora lá comigo! E aqui tá os ingredientes que vamos precisar pra tirar, né, aliás, pra tirar, é, fazer a nossa misturinha, né, pra tirar todo o mau cheiro, né, como mencionei aí no vídeo, tá bom? Aqui nessa jarra eu tenho 1 litro e 700 ml de água, água em temperatura ambiente, vou vir aqui, ó, com esse ingrediente, com esse produto aqui, ó, sal, amonico, gente, isso é ótimo pra tirar mau cheiro, pra fazer aí uma misturinha, pra deixar aí nosso banheiro cheiroso, ou onde que você deseja aí tirar mau cheiro. Aqui eu tenho 20 gramas, tá? Tenho 20 gramas, eu paguei 1 real, gente, e 25 centavos neste 20 gramas de amônia, tá? De sal, amonico, tá bom? Ó, é excelente, como eu disse, e vou colocar aqui, ó, esse 20 gramas aqui em 1 litro e 700 ml de água, tá? Vou misturar aqui. Agora, em seguida, eu vou colocar aqui 200 ml de vinagre, vinagre de álcool, tá? Vou meçar aqui, ó, 200 ml, vinagre também é ótimo, tá? E aí, agregado aqui nessa misturinha aqui, vai ficar super potente, tá? Prontinho, agora vamos adicionar aqui dentro também, ó. Ó, dá uma fervidinha, né, por causa da reação química, tá? Sal, amonico e o vinagre, tá? Mas não derrama não, tá vendo? É ótimo isso daqui, gente, tá? Vai ficar super potente aí na hora de eliminar mau cheiro e tirar toda a sujeira também, tá? Agora eu vou vir com 100 ml de detergente, tá? Porque o detergente também é ótimo, né? Desengordurante, né? Vai ajudar também a limpar, né? Prontinho, agora aqui eu vou colocar aqui umas duas tampinhas aqui, ó, de amaciante, tá? Ó, duas tampas, duas colheres, aliás, tá? Vai ficar ótimo aí, tá? Pra não ficar tão forte também aí o cheiro da amônia, né? Cheiro do sal amonico. Amiga, não tenho sal amonico, pode ser amônia líquida? Pode. Pode ser amônia líquida, aí você coloca aí 50 ml de amônia líquida, tá? Se você também quiser, você pode potencializar mais, você pode colocar mais sal amonico pra deixar muito mais forte também o cheiro, tá? Aqui tá prontinho, ó. Agora é só a gente aplicar no lugar que a gente quer, deixar no lugar estratégico, né? Colocar aí nas vaselinhas, nas bombinhas, enfim. Prontinho, é só colocar aí onde você, é, armazenar, tá? Lugar pra você aí, ó, ter mais facilidade pra você manusear. Nesses vidrinhos assim, ó, que acabou o detergente, pode deixar no banheiro sempre que precisar. Colocar ali no vaso sanitário, no ralo do banheiro. E dessa maneira também, ó, borrifando aqui, ó, você pode limpar também o vaso, você pode também limpar mesas, bancadas também, tá? Ou onde necessitar e tirar mau cheiro aí dos lugares, tá bom? Então, ó, 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 ó. É do ralo, banheiro, como eu mostrei aí, cestinho do banheiro, né, vaso sanitário, você, essa misturinha pode ser limpado a seco e também você pode lavar o banheiro e enxaguar, tá bom? Como meu banheiro, ele tava, faz poucos dias que eu lavei, então, eu só passei a misturinha e tirei o excesso, né, com o guardanapo, tá bom? Mas você pode fazer aí, essa limpeza aí, lavando também, tá bom? Ou diário aí, assim que você precisar, você vai lá e faz a manutenção aí. Então, é isso, compartilhe se você gostou, ó, da nossa misturinha, tá? Com esse principal ingrediente aqui, ó, como eu disse, você pode aumentar aí a quantidade de sal a munico, tá bom? Fica aí a seu critério, desejo aí, tá bom? E a sua necessidade, então, beijinho, até o próximo vídeo, compartilhe se gostou, tchau, tchau, fiquem todos com Deus! Tchau, tchau!